Morango com leite Isso, morango com leite vai ser bem forte, bem forte Isso, muito bem, morango com leite Você percebe que esse é o seu nome E sempre foi o seu nome Vai ser dos olhos, morango com leite Eu vou perguntar o seu nome Você vai me dizer que o seu nome é Morango com leite Esse tá na lousa é o seu nome Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Legal, você entrasada? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Você não vai conseguir falar outro O que vem na sua mente? Qual que é? Qual que é o seu nome? Não é? Não é? Tá certo então Fecha os olhos, relaxa Mais baixada três Mais baixada dois Mais baixada um Muito bem, agora o seu nome você já fala ele Você lembra qual foi? Muito bem E agora você vai imaginar Essa sala de aula Os numerais de um até cinco estão na lousa Você vai pegar o apagador O número que vem depois do três e antes do cinco Você vai apagando ele Vai apagando aquele número Vai apagando, vai apagando O número que vem depois do três e antes do cinco sumiu Quando você abre os olhos você não sabe que número é esse Você sabe contar um, dois, três, cinco É assim que você conta Eu gosto Legal? Seu nome qual que é? Cadê Qual? Cadê Muito bem Faz assim com seus dedos Ó, cada dedinho que eu vou colocar a mão você vai apagando Voz alta, tá bom? Vamos lá Vamos de novo, vamos de novo Quantos três e uma pessoa tem na mão? A três Então vamos lá, vai Então tá bom, você gosta de matemática? Não 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 gosta? Mas você sabe o básico que eu achei demais Quanto que é um mais um? Dois Quanto que é dois mais dois? Dois Quanto que é dois mais dois? Dois 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 Olha pra mim Eu vou pegar sua voz Você vai lembrar o número Só que quando você lembrar o número você não consegue falar nada Sua voz é minha, sumiu Um, dois, três Peguei sua voz Tenta falar e não consegue Tenta qualquer coisa e não consegue Não consegue falar? Agora sua voz voltou Pode falar e o número você já sabe Conta agora Legal? Gostou de ser pesada? Não É forte Calma, tá tranquilo? Precisa ter medo de ser pesada Não É surreal É surreal? Fala ali pra câmera Qual a sensação? Pessoal que vê na internet pensa que é combinado Não, é surreal Eu achei que fosse Você achou que era combinado? É, achei E o que você tem a dizer agora? Muito legal Muito legal Bacana, né? Imagina, pessoal Se você gostou do vídeo Curte, compartilha, se inscreve no canal Se liga no nosso curso Que tá bombando Valeu! Tchau Tchau